Chegar, o avião vai pousar a qualquer momento. Lucas Carvalho, vamos lá, meu amigo. Vamos prestar informação. Vamos lá. É esse, Lucas? Exatamente, é esse. A gente está aqui, então, acompanhando a chegada do avião que está transportando o corpo do apresentador Gugu Liberato. A gente está com as nossas lentes apontadas aqui para a pista de pouso. Logo mais, é possível que a gente consiga ter uma visão melhor. O que a gente já observou aqui é que o carro funerário já entrou ali na área onde o corpo do apresentador será desembarcado, ou seja, será retirado do avião. E daí, portanto, então, todo o trâmite legal para que daqui ele possa ser encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Zucatelli, esse avião que saiu dos Estados Unidos ontem traz, além do corpo de Gugu Liberato, também a família do apresentador que durante todos esses últimos dias acompanhou de perto, né, do acidente até aí a notícia da morte do Gugu Liberato. E a gente segue daqui, continua daqui acompanhando a chegada do corpo de Gugu Liberato. Tá aí, olha, são 6 horas e 1 minutos, portanto, já pousou o avião, chegou no horário previsto, até um pouquinho antes, a previsão era 6 horas e 5 minutos, já pousou o avião, você viu aí ao vivo o momento em que o avião tocou, o momento em que o avião tocou o solo, a gente mostrou isso para você ao vivo com o nosso Lucas Carvalho e o comandante Juan Hamilton já está sobrevoando, já está sobrevoando. Olha aí, são as imagens do aeroporto de Viracopos. Você vê que o tempo está bem fechado, né, gente? Está bem fechado ali. E aí, ó, pronto, obrigado. Ó, o Juan posicionando a câmera ali, a equipe posicionando, a câmera para você poder acompanhar. Aí, portanto, o aeroporto de Viracopos, em Campinas, já pousou, já está no Brasil, o corpo do nosso amigo, do nosso querido Gugu Liberato, um dos apresentadores mais queridos desse país, já está lá, portanto, o corpo do Gugu e de lá, de lá, vai para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Reforçando a você, o local das homenagens é a Assembleia Legislativa de São Paulo. O aeroporto de Viracopos não é o local das homenagens, embora, claro, um fã ou outro pode aparecer por lá, pode estar ali, alguém que mora nessa região, mas o local de homenagens ali você não terá essa oportunidade. O local de você fazer a homenagem é a Assembleia Legislativa. Pronto, as imagens do avião. Obrigado, comandante Hamilton. Pronto, avião na pista, tá? São imagens, portanto, do helicóptero da Record TV, avião na pista, chegou o corpo do nosso querido Gugu Liberato, nesta mesma aeronave vem também a família do Gugu. Está correta essa informação, Lucas Carvalho, é isso? Lucas, está me ouvindo? Desculpa, Zucatelli, não te ouvi, desculpa. Vamos só confirmar a informação para as pessoas, a gente está mostrando ao vivo, ao vivo, você está vendo ao vivo, aqui na Record TV, o avião que trouxe o corpo do apresentador Gugu Liberato, já pousou, já está na pista e nesta mesma aeronave vem os familiares do Gugu. Só estou confirmando essa informação com você, Lucas. É isso, não é? Exato, exatamente. Nesta mesma aeronave onde veio o corpo de Gugu Liberato estão os familiares do apresentador. E aí, Zucatelli, só para a gente poder explicar, para as pessoas que estão acompanhando o nosso Balanço Geral Manhã, as pessoas que estão acompanhando todos os trâmites burocráticos, já que Gugu morreu no exterior. Então, tem toda uma burocracia para ser cumprida. E aí, só para a gente explicar o que acontece a partir de agora. O corpo chega numa estrutura apropriada para o transporte do corpo. Depois, logo em seguida, vai passar pela alfândega, juntamente com a Receita Federal, para poder fazer a liberação de toda a documentação que é necessária, que é um procedimento conhecido como desembaraço. E aí, em seguida, vai para a urna funerária, vai para o carro funerário, que vai fazer esse transporte até São Paulo, até a Assembleia Legislativa de São Paulo, onde acontece o velório de Gugu Liberato, aberto ao público, a partir do meio-dia. Então, só para a gente explicar para as pessoas qual é o procedimento a partir de agora, porque pode ser que isso leve algum tempinho até, da chegada do corpo aqui no aeroporto, até a ida dele para a Assembleia, pode ser que leve aí algum tempinho, justamente por conta dessa burocracia toda, viu, Zucca? Não, está perfeito. É muito importante a gente explicar isso para as pessoas. Lucas, parabéns pelas suas informações, porque são muitas informações e gera uma expectativa natural das pessoas. Nós aqui, nós que temos acesso a essas informações, nós que somos da imprensa e vamos acompanhando, claro que ficamos com uma expectativa enorme. Você imagina o fã, por isso que é nosso compromisso hoje te mostrar exatamente como você vai poder homenagear o Gugu Liberato. Olha, você está vendo as imagens ao vivo do nosso helicóptero. O comandante Juan Milton está em Campinas, sobrevoando a região do aeroporto de Viracopos. Nossos repórteres estão posicionados, o Lucas está num ponto. Nós temos outra equipe em outro ponto, mostrando o local por onde sairá o carro, com os familiares e também o carro transportando o corpo do Gugu Liberato em direção à Assembleia Legislativa de São Paulo. São imagens ao vivo, são informações ao vivo. Como será o dia de hoje? Você viu a informação do Lucas, que é importante? Não é uma coisa rápida, tem um desembaraço legal. É claro que já deve estar tudo muito adiantado, eles já devem ter feito um trabalho para poder adiantar isso, mas há uma documentação, há um processo a ser cumprido. A partir dessa liberação, o corpo sai num carro fechado, eu reforço a você, sai do aeroporto de Viracopos e segue por aproximadamente 100 quilômetros, 98 quilômetros, até a Assembleia Legislativa. O primeiro movimento na Assembleia Legislativa vai ser dos familiares, os familiares farão essa primeira homenagem ali, essa última homenagem, mas a primeira parte desta homenagem será feita pelos familiares na Assembleia Legislativa de São Paulo, no velório que já está montado. Toda uma estrutura está montada, toda uma estrutura está montada para receber inicialmente os familiares, mas também para você que é fã. Saiba que você que é fã também está recebendo todo o carinho nesse momento, toda a preocupação nesse momento para que você possa fazer também a sua homenagem. Então, a partir do meio-dia, anote, ah, eu quero muito, Zucca, eu quero muito fazer uma homenagem ao Gugu, eu quero muito fazer uma oração. Lucas, fala Lucas. Lucas Carvalho me chamando. Isso, Zucateli, a gente está acompanhando, então, olha aí, essa é a aeronave, esse é o avião que está trazendo o corpo do apresentador Gugu Liberato. Esse é o avião, portanto, que saiu de Orlando junto com o corpo e também com os familiares do apresentador Gugu Liberato. agora a gente está conseguindo ver de uma forma melhor, um ângulo melhor, é o momento, então, em que esse avião se posiciona aqui na pista de pouso, Zucateli. Esse é o exato momento, as pessoas que estão acordando agora e acompanhando a Record, o Balanço Geral, amanhã, a gente está ao vivo no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, para onde foi trazido o corpo de Gugu Liberato e daqui, então, depois de cumprido todo o processo legal, burocrático, vai seguir para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Não haverá cortejo, portanto, será num comboio e algo muito reservado, muito restrito à família que pediu até, né, nesse momento de luto para que a família tenha um pouco de privacidade nesse momento até que o corpo chegue à Assembleia Legislativa e esteja tudo pronto, preparado para o início do velório, Zucateli. Isso, como nós mostramos agora há pouco, temos imagens também da Assembleia Legislativa, daqui a pouco a gente mostra para você. A Michele Rosa está na Assembleia e lá e de lá ela tem as informações e daqui a pouco ela vai explicar direitinho para você. Juan Hamilton também está me ouvindo, é com você, Juan, pode trazer as informações para a gente. Vamos lá. Se quiser pode chamar. Bom, estou chamando, manda ver. Zucat? Pode falar, Juan. Olha, Zucat, neste momento o avião já está pousado aqui, o avião da Azul na região de Campinas, ele está seguindo para o táxi em direção ao pátio aqui da Companhia Azul, você vê o deslocamento agora em baixa velocidade, é claro, o piloto já fez o pouso e agora seguindo em direção ao saguão aqui da região do aeroporto de Campinas. Um dia bastante nublado, mas o pouso foi feito com tranquilidade por conta dos instrumentos da aeronave, viu, Zucat? Perfeito, Juan. Perfeito. Obrigado, Juan. Obrigado pelas suas informações. O Juan que tem todos os contatos, tem todas as informações e trouxe para a gente, portanto, essa questão técnica de segurança. Apesar do tempo fechado, tudo correu bem nessa viagem de Orlando para São Paulo. Fez toda a viagem, fez todo o trajeto, chegou no horário previsto, saiu até um pouquinho atrasado, você viu, mas eles têm sempre uma capacidade técnica de antecipar isso, de reduzir o tempo de voo quando necessário, então ele cumpriu a previsão e ele pousou aqui, a previsão era seis horas e cinco, ele pousou seis horas da manhã, tocou o solo da cidade de Campinas, do aeroporto de Viracopos, com o corpo do Gugu Liberato e também com os familiares. A gente tem uma imagem, cadê o nosso repórter? Veio no avião, nossa equipe veio no avião, do lado de dentro do avião e você tem essa reportagem feita, você tem essa reportagem feita com a nossa equipe dentro do avião que fez o transporte do corpo do Gugu Liberato e da família de Orlando na Flórida aqui para São Paulo, para o aeroporto de Campinas. Pode rodar, vamos lá. Está aí, isso é uma imagem exclusiva para você, presta atenção, isso são imagens exclusivas da aeronave, está aqui, portanto, olha, olha o registro que acabou de ser feito, esse é o momento do pouso aqui, o pouso em Viracopos, dentro do avião, temos uma equipe dentro do avião, exatamente, Bruno, temos uma equipe dentro do avião, nosso repórter com exclusividade mostra isso para você, você viu do lado de fora a imagem com o comandante Hamilton, agora você vê o momento do pouso aqui no Brasil, essa imagem é exclusiva para você, é o registro exclusivo da chegada da aeronave, do voo, que trouxe os familiares do Gugu e o corpo do nosso querido Gugu Liberato de volta para o Brasil, para que ele seja enterrado aqui, vai ser enterrado no cemitério Getsemane amanhã e que ele seja homenageado no velório, na Assembleia Legislativa de São Paulo, então está aí, imagem exclusiva da nossa equipe dentro do voo, daqui a pouco a gente vai ouvir o nosso repórter, daqui a pouco a gente vai conversar com ele, vamos conversar com ele, você vai ter essa informação daqui a pouco. Olha mais uma imagem do Hamilton para mim, que mostra a cabine do avião ali, olha a imagem do Hamilton mostrando a cabine do avião. Será que eu fico pensando? Fala, fala Bruno. Imagina a missão do piloto em trazer o corpo de um dos maiores apresentadores da história da televisão brasileira, o que não passa também na cabeça desse piloto? Com certeza um fã do Gugu, quem que não é fã do apresentador Gugu? A missão dele hoje é trazer o corpo para o Brasil se despedir de Gugu Liberato. Não tenha dúvida. Acho que um momento marcante, jamais ele vai esquecer desse momento. Acho que todas as pessoas envolvidas nisso, olha o avião está parando, gente, o avião está parando. Cadê a imagem do Lucas? Deixa eu ver o Lucas Carvalho que está posicionado. Cadê o Lucas Carvalho? Cadê? O Lucas, nosso repórter, está posicionado ali. Então a gente vai tendo todos os repórteres, a gente vai tendo todas as equipes posicionadas. A Michelle está na Assembleia Legislativa, como eu disse, como a gente falou para você. O Marcos Leandro está no cemitério Getsemane, vai trazer as informações para a gente também. Todos os repórteres posicionados, mas nesse momento, claro que todas as câmeras estão apontadas para o aeroporto de virar copos em Campinas, porque é o momento da chegada, o momento da chegada. São 6 horas e 12 minutos, você está ligando a televisão agora? Um bom dia para você, seja bem-vindo ao Balanço Geral amanhã, hoje num compromisso com você, telespectador, aqui da Record TV. O nosso compromisso com você hoje é esta cobertura especial. Nós vamos mostrar para você o dia todo como você vai homenagear o nosso querido Gugu Liberato, de que maneira essas homenagens serão conduzidas, o tempo que você terá, de que maneira você se organiza, com segurança. As homenagens começam na Assembleia Legislativa de São Paulo a partir do meio-dia, mas nesse momento, nós mostramos ao vivo, ao vivo, são imagens ao vivo do helicóptero da Record TV. Você só está vendo isso aqui na Record TV agora, tá, gente? Só na Record TV, essa imagem ao vivo, neste momento. Você está vendo isso, da mesma maneira que com exclusividade mostramos imagens do lado de dentro do avião, o momento do pouso. E agora a gente vai ter todo um procedimento burocrático, como nos explicou o Lucas Carvalho. Fala, Bruno. Nós temos também, viu, Ozuca, telespectador, imagens internas do avião. Você vai acompanhar já, já. A imagem está quase pronta, já posicionada. A parte interna do avião, como foi esse voo, durante o voo que veio de Orlando aqui para o Brasil. Então, já, já, a gente vai colocar a imagem no ponto e nós temos essa imagem do avião, a parte interna do avião, como foi esse voo que saiu ontem à noite lá de Orlando e chega agora em Campinas, interior de São Paulo. Imagem ao vivo da Record TV, E a gente vai conversar com o nosso repórter, a gente vai conversar ao vivo com ele, viu, Bruno? Com o repórter que fez esse voo. O Fábio, né? Um voo emocionante, o Fábio Menegatti. Daqui a pouco o Fábio vai trazer essas informações para a gente, vai conversar com ele ao vivo. Tem essa reportagem que o Bruno falou, ele gravou no avião, claro, ele fez esse registro internamente, mas a gente vai conversar com ele ao vivo para nos contar como foi o voo. Com certeza absoluta, é um voo com muita emoção. Você tem brasileiros voltando para casa, você tem, imagina a emoção dessas pessoas, né? Verdade. Todo mundo emocionado, né? A família do Gugu ali, os filhos, a companheira do Gugu, a mãe do Gugu, a senhora de 90 anos, né? Todo mundo emocionado nesse voo. Imagina um voo diferente, um voo diferente, né? A emoção, tomar conta de todo mundo nesse momento, né, Zouca? Ó, avião, portanto, pousado, são imagens que você acompanha agora só aqui na Record TV às 6 horas e 14 minutos para prestar serviço para você, porque hoje é um dia de homenagem. Está vendo a nossa hashtag ele, despedida Gugu? Você pode homenagear o Gugu na Assembleia Legislativa de São Paulo se você tiver condições de ir à Assembleia, mas você também pode utilizar a internet, as redes sociais, ó, as pessoas estão se manifestando, você pode mandar o WhatsApp para a gente, ó o número ali, ó, ó o número ali, 998-78-7777. Tá pronto? Agora a reportagem está pronto, o boletim feito pelo nosso Fábio Menegatti, que voou, que veio de Orlando, nos Estados Unidos, com a família, neste avião que trouxe o corpo do nosso querido Gugu Liberato para o Brasil. Pode colocar no ar. Vamos acabando de pousar aqui no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Depois de mais de oito horas de viagem de Orlando até o Brasil, o avião ainda está danseando, ainda ouvimos as instruções. Além de fazer todos os procedimentos, ainda existe o caminhamento de São Paulo. Ainda temos um pouco pela frente. Ainda tem que ver o local time e o termino.